Com a ajuda do Serviço Militar Obrigatório e de uma comunicação pensada para fazer a cabecinha do jovem, o Exército Brasileiro se torna uma máquina de doutrinação, bancada com dinheiro público. O Brasil não pode continuar ignorando isso, não. O Exército Brasileiro que é o SUS, mas fique tranquilo, que esse é o cara que entende tudo de logística e transporte no Exército Brasileiro. E a pandemia está chegando numa fase agora, galera, que é a distribuição das vacinas. Então aguenta firme aí que o Pazuello é o cara certo para resolver isso, pelo menos isso ele sabe. Aí chegam as vacinas, o que ele faz? Ele manda as vacinas do Amapá para o Amazonas e do Amazonas para o Amapá, matando um monte de gente no processo, provavelmente. Isso que já tinha falhado ao enviar cilindro de oxigênio. Então o Exército Brasileiro realmente merece ser a inspiração para o Dedé e o Comando Maluco. Porque o Dedé e o Comando Maluco também é uma comédia meio triste. É tipo o que restou dos trapalhões, é a plena decadência. E simboliza bem o Exército Brasileiro em sua cultura, em sua história. Exército que se comporta como um elemento tutelador da sociedade brasileira, da República Brasileira, porque se vê como dono da República. A verdade é que nossa República nasceu de um golpe militar, e portanto os militares se julgam donos dessa República, originada pelo golpe que eles deram. E aí, durante os anos, o Exército sempre tentou se manter como uma influência na cabeça do jovem brasileiro. Ser soldado é bonito, é um destino que você quer. Escondendo elementos históricos das Forças Armadas. Por exemplo, a Revolta da Chibata. Você sabe que a escravidão com o castigo físico foi praticada no Brasil até os idos de 1910, quando houve a Revolta da Chibata na Marinha. E um herói, esse sim, um herói, chamado João Cândido, chegou lá e falou, não, agora chega dessa porra, vou mostrar pra vocês como é que é a brincadeira aqui. Tirou o chicote da mão do capitão, pegou o navio, apontou o canhão pro palácio do governo, e falou, ou para essa merda de castigo físico aqui, ou vocês vão se ver comigo. Esse sim, um grande herói, um grande revolucionário brasileiro. Enfim, esconderam isso dos jovens e disseram que ir pro Exército, ir pra Aeronáutica, ir pra Marinha, é a coisa mais legal do mundo. Vamos dar uma olhada aqui nas publicidades do Exército Brasileiro, em suas paródias? Vai ser interessante e elucidativo. É o Brasil na ditadura militar, olha lá. Olha lá, já bonequinho, desenho animado, tentando dialogar com a criancinha, entendeu? Brasil, gente pra frente, construindo esta nação, com trabalho permanente, com firmeza e coração. E no passo de gigante, levo meu Brasil a banque, vamos todos cantar, a uma só voz, o Brasil é feito por nós. Oh, 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 Brasil. O que que eu acabei de ver ali, hein? Puta, que pariu. Vamos todos cantar, a uma só voz, o Brasil é feito por nós. Oh, 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 Brasil. Tá aí, olha lá. Tá aí, lembranças de um passado, né? Tem mais, tem mais. Como é que eles convocam, como é que eles chamam pra trabalhar no Exército? Vamos ver. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida. E podem... Ó, entrar pro Exército é radical, igual andar de skate. É contestador igualzinho. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida. E podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no Serviço Militar. Vá até a Junta de Serviço Militar do seu município com uma foto 3x4 e sua certidão de nascimento. Você tem até o último dia útil de junho pra ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Pois é, é um problema, né? O serviço militar obrigatório é um problema. Porque, basicamente, significa que essa instituição de histórico complicadíssimo, de violência, de tutela da sociedade, já mencionei, tem um passe livre pra doutrinar jovens. Você viu aquela propaganda ali? Nossa, skate, esporte, aventura, que vida divertida, venha pra você pro Exército. Aí você chega lá e começa a ouvir sobre o inimigo interno, sobre o comunismo, sobre os subversivos, sobre o perigo que é qualquer paninho vermelho, né? É isso. É isso. Esse é um problema com o qual nós temos que lidar. A expectativa você viu aqui. Expectativa, ó lá, ó, de entrar pro Exército. Paz, skate no ar. Ó lá, ó, que mais, que mais, que mais? Ó lá, ó, escalada, jipão. Ó lá, ó, barquinho, atividades gostosas ao ar livre, motoca. Essa é a expectativa. Cadê a realidade? Pra você que completa 18 anos até 31 de dezembro, ali assistindo as Forças Armadas, venha fazer parte do nosso serviço. Vem carpinar a rua, diabo. Vale o replay, soldado. Vale o replay. Pra você que completa 18 anos até 31 de dezembro, ali assistindo as Forças Armadas, venha fazer parte do nosso serviço. Aquela enxadada ali foi na força do ódio. Ele não tá feliz com o que ele tá fazendo. Ele acreditou naquela propaganda, ele achou que ia voar de skate, andar na lancha, pilotar a motoca. Ele achou a porra toda. E agora deram enxada. Ó lá, ó. Ó lá, ó, a alegria dele. Parte do nosso serviço. Vem carpinar a rua, diabo. Essa enxadada, galera. Ó lá, essa enxadada. Vem a fazer parte do nosso... Vem a fazer parte do nosso... Você que não sabe, Monte Castelo, a batalha foi vencida, o golpe final foi uma enxadada dessa. Vem a fazer parte do nosso... É, ó lá, ó. É isso. Mas nada... Ninguém zoou o Exército Brasileiro melhor do que isso aqui. Não, o Pazuello zoou o Exército Brasileiro melhor do que isso aqui, que você vai ver. Certeza. Mas ainda assim, isso aqui é muito bom. Ao completar 18 anos, aliste-se no Exército, Marinha ou Aeronáutica. Você vai poder escalar montanhas, andar de helicóptero, queimar coisas, reciclete correndo, andar de moto, entrar no rio, andar de barco, fazer natação, andar de cavalo, fazer colesquinello, levar o garoto para atravessar o rio, levantar para a butaquara, espada judiceira, vem a visão além do alcance, Thunder, Thundercats, roux! Brincar de pazão, helicóptero caiu, lutar na guerra, tiro de ganhão antigo, dá uma rodadinha, fazer fila, se jogar no chão, passear de barco, apostar a corrida, cuidado neném, computador antigo, estudar, resgatar corpos, reto projetor, já esquina o lago, coreografia, corrida de tanque, atirar, atirar, atleta paraquedas, andar sem camisa, e ver o sal se pôr, atravessar na cordinha, descer pirambeira, usar roupa laranja, encher caminhão de terra, morrer na guerra, olha a rua molhar, atirar em alguém, dar carona para alguém, telefone para alguém, derrubar alguém, cair no rio, brincar de rodar, fazer o julgamento, atravessar a ponte, metralhar o inimigo, atirar com a bazuca, atirar com a bazuca de novo, fazer exame de fese, do HIV positivo, brincar no parquinho, arrumar capacete, você não tem escolha, é obrigatório, você não tem escolha, é obrigatório, é interessante, mas eu ainda prefiro um slogan, inventado possível, se não provavelmente, por Pedro Doutro, esse vândalo das palavras, que slogan, Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga, punheta, para todo mundo. Como assim? Não entendi. Ao longo de janeiro, a programação do Meteoro Brasil fica nas mãos de Sofia Alabanca, Anderson Moraes e Tássio Denker, os três apresentando e comentando os principais fatos de cada dia, num mês que é importantíssimo, num momento histórico que é ímpar para o Brasil, num mês em que tudo pode acontecer, inclusive nada, e nada é a pior das hipóteses, porque quando tudo está uma merda, se nada acontece, tudo continua na merda, você quer que alguma coisa aconteça. Enfim, Sofia, Anderson e Tássio, acompanhados, talvez, quem sabe, numa dessas, de convidados especiais, que podem vir ou não. É uma programação de completa incertezas, que é para combinar com o momento atual do Brasil, E onde estarei eu? Onde estará a doutora Ana? Ora, pela primeira vez, em minha nem tão curta vida, eu tirarei um mês de férias. E jamais, jamais abriria a mão da companhia de doutora Ana neste projeto. Que projeto? O projeto de se ausentar no momento mais inadequado possível, decepcionando um grande público e colocando a própria reputação em risco. Mas é por uma boa causa, é em nome da minha saúde mental.